Fala pessoal, olha só, uma notícia que já está sendo publicada em vários canais, alguns sites, alguns sites até grandes e até alguns produtores de conteúdo também de grandes canais já estão falando que o deputado iraniano alegou que o país persa já possui armas nucleares, já possui uma bomba nuclear, já possui capacidade para fabricar uma bomba nuclear. Olha só as declarações desse parlamentar agora na última sexta-feira e que veio à tona nessas últimas horas. E realmente, pessoal, é realmente uma notícia assim que vai dar muito que falar, vai dar muito que falar. Olha só, pessoal, o deputado, eu vou até ler aqui porque o nome dele é bem complicado, o deputado Ahmed Bakshayesh Ardestani, que é do partido do presidente do Irã, o Ibrahim Rais, fez uma bombástica declaração na última sexta-feira na imprensa iraniana, afirmando que o Irã já possui armas nucleares prontas. O parlamentar da base do governo afirmou que Terã deve ter a tecnologia e o enriquecimento de urânio suficiente para a criação de uma bomba nuclear de pequeno porte. Aí é aquilo, né, pessoal? Já tem muitos comentários, muita gente falando, claro, a gente não tem evidências disso, mas é uma figura importante do governo iraniano dando declarações como essas e que alguns analistas já, de certa forma, tinham a convicção e a ideia de que o Irã estava muito próximo de ter armas nucleares. Inclusive, o presidente da Agência Internacional de Energia Atômica também já deu declarações, né, o Fábio Gross já tinha declarações de que o Irã já estava muito próximo de ter capacidade para a construção da sua arma nuclear. Então, alguns também já vêm falando que pode ser que, por causa disso, que Israel não tenha dado uma resposta tão forte no seu último, na sua última contra-resposta aquele ataque que o Irã tinha feito contra o Estado de Israel com mais de 150 mísseis e drones e que foram abatidos por caças e tudo aquilo que a gente já noticiou aqui por várias vezes, tem vídeo no canal, enfim, situação muito complicada, tá, pessoal? Eu peço para que você deixe seu like, já se inscreve no canal, canal crescendo, hein, pessoal? Agradeço demais, é muita gente chegando, tá, agradeço demais mesmo, já deixa o like aí, acione o sino das notificações. Então, pessoal, é a grande pergunta, né, como que vai ficar o Oriente Médio se realmente essas declarações desse parlamentar da base do governo iraniano realmente forem declarações que tenham aí um cunho de grande certeza e até de evidências que realmente o Irã tenha a bomba nuclear? Como é que vai ficar o Oriente Médio com relação a isso? Porque dá a impressão de que esse parlamentar, ele, de certa forma, vem colocando uma certa ambiguidade estratégica com relação ao uso de armas nucleares, né, vamos colocar dessa forma, porque a gente sabe, né, que Israel possui cerca de 90 ogivas aproximadamente, né, aproximadamente 90 ogivas. Muito embora muita gente já faz a contra-pergunta, pô, mas Israel nunca testou, Israel nunca, é, falou mais, os grandes especialistas, já vêm dizendo isso há muito tempo, que Israel é detentor aí de armas nucleares, né, e até alguns até falam que essas armas nucleares são dos Estados Unidos, que são ali os principais aliados do Estado de Israel, mas agora com essas declarações desse parlamentar e se realmente for confirmado que o Irã detém aí essa capacidade, o panorama, ou seja, o mapa geopolítico do Oriente Médio, ele pode ter uma mudança muito significativa, até porque a gente lembra que há uns meses atrás aí, o próprio Mohamed Bin Salman, que é aí o príncipe herdeiro do Império Saudita, deu declarações que possui, né, também o interesse de ter armas nucleares, caso o Irã já as tenha, tanto que, é, o Mohamed Bin Salman estava muito próximo aí de fechar um acordo, justamente com Israel, no sentido de reconhecer o Estado de Israel, é, diplomaticamente Israel e a Arábia Saudita estavam muito, assim, é, juntos, estavam muito alinhados diplomaticamente antes do 7 de outubro, o 7 de outubro realmente veio pra melar a coisa, veio pra arrebentar todas essas questões diplomáticas que foram, de certa forma, suspensas, mas não foram canceladas, né, muita gente achou aí que, a partir desse momento, a Arábia Saudita não vai mais ter nenhum acordo diplomático com Israel, muito pelo contrário, só suspendeu, mas, inclusive, a Arábia Saudita ainda deu até uma ajuda, é, para os israelenses com relação aos ataques que o Irã realizou aí, naquele fatídico dia 13, né, então, realmente, uma situação bem complicada, se confirmar, pessoal, se confirmar essas declarações que o Irã tenha essa bomba, é, nós vamos ter aí uma Arábia Saudita que vai correr atrás, vai começar uma corrida armamentista, é, de cunho nuclear muito forte ali no Oriente Médio, isso aí pode ter impactos muito significativos na diplomacia, porque aí também outros países ali da região podem também, de certa forma, quererem ter as suas armas nucleares, né, então, realmente, uma situação muito complicada, e aquilo, né, que eu já tinha falado, pode ser que por isso que Israel não tenha dado uma resposta tão forte contra o Irã, justamente por causa dessa probabilidade, essa possibilidade do Irã ter aí já os seus, as suas bombas nucleares, né, é claro que o Irã não testou nenhuma bomba nuclear, até porque existe um acordo que não podem mais realizar testes nucleares pelo mundo, eu não sei se o Irã faz parte desse acordo internacional, não dá pra saber, mas, de fato, é, há uma indicativa muito forte de se parlamentar com relação, é, a essa capacidade iraniana de ter armas nucleares, situação bem complicada no Oriente Médio, que já vem se desenhando, isso aí pode ter um impacto, de certa forma, um pouco significativo com relação, é, a campanha de Israel em Gaza, isso aí pode ter, de certa forma, um impacto, é, não sei se vai ter um impacto decisivo, né, não dá pra gente saber se vai ter um impacto decisivo com relação a isso aí, porque aí eu também acho que, é, não vai ser o caso, né, e, ah, e só um detalhe, pessoal, que eu vou ler pra vocês, é, uma das declarações dele, né, com relação a isso, ele disse o seguinte, ó, no clima em que a Rússia atacou a Ucrânia e Israel atacou Gaza, e o Irã é um firme apoiante da frente da resistência, é natural que o sistema de contenção exige que o Irã possua bombas nucleares, no entanto, se o Irã declarar isso, é uma outra questão, afirma esse parlamentar iraniano. Pessoal, vai ter muita coisa ainda pra, que vai rolar, eu acredito, né, que eu vou até deixar as fontes de pesquisa na descrição desse vídeo, se você também pesquisar e já começar a fazer algumas pesquisas, vocês já vão começar a observar que já existem diversas fontes para vocês pesquisarem, beleza, pessoal? Se você gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal, Chave Pix, passando aí pra dar o apoio, nossa, eu agradeço demais, muita gente aí apoiando o nosso canal, o canal crescendo, tá, pessoal? Agradeço demais, tá? E deixa seu comentário, né, deixa seu comentário aí se você acha que, realmente, se o Irã já possui bombas nucleares, ou se já até possuía, né, e qual que será o impacto geopolítico no Oriente Médio com relação a isso aí. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos, valeu!